Olá, tudo bem? Se não está bem, saiba, vai ficar tudo muito bem. Nós vamos orar hoje para que Deus nos mostre o caminho certo. Sabe, às vezes nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos seguir um novo rumo, nós precisamos saber para onde ir e muitas vezes nós ficamos a perguntar qual é o caminho certo. Então a oração que nós vamos fazer agora, ela vai nos fortalecer, ela vai nos honrar, ela vai nos abençoar e vai nos mostrar o caminho certo. Qual o caminho? Quem sabe você esteja perguntando qual o caminho melhor para eu fechar um grande negócio, qual o melhor caminho para eu efetivar uma venda, qual o caminho melhor para um negócio que eu estou fazendo, qual o melhor caminho para o meu filho, qual o melhor caminho para um curso, para uma faculdade, qual o melhor caminho para a solução de um determinado problema, qual o melhor caminho para que eu possa enfrentar alguns desafios que eu tenho na minha vida. E assim nós precisamos saber por onde começar. E quando Deus está à frente, então tudo é diferente, porque Deus estando à frente, Deus mostrando o caminho, aí nós vencemos todos os obstáculos, todas as barreiras, não há problema que nós não consigamos vencer se Deus estiver à frente. Se você ver no texto sagrado, nas escrituras, você vai ver que toda vez que o povo ia marchar, ia para algum lugar, ia tomar alguma decisão, o povo pedia a Deus a direção. Deus ia à frente, guiava o seu povo e o povo tinha sucesso. Nos dias de hoje, não é diferente. Vamos pedir a Deus que nos guie, vamos pedir a Deus que nos guarde, vamos pedir a Deus que nos conduza para que nós possamos enfrentar todos os desafios da nossa vida e possamos alcançar êxito em tudo aquilo que fizermos. Não há problema, não há luta, não há batalha, não há dificuldade que nós não possamos vencer se nós formos decididos a seguir em frente, a seguir a jornada e enfrentar os nossos medos, os desafios que nós temos pela frente. De cabeça erguida, nós vamos conseguir. Eu já vou trazer a promessa para você, mas antes eu quero te fazer um pedido agora, por favor, caso você não seja inscrito no canal, isso vai te ajudar a fazer parte da corrente do bem. Aperta aqui, está vendo a palavra inscrever-se? É só você clicar, inscrever-se. depois ativa o sininho que aparece para você, tem um sininho ali do lado, você ativa ele e clica em cima da palavra todas, porque todas as vezes que nós subirmos um novo vídeo aqui, você será comunicado, será ajudado e nós vamos crescer juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes, tá bom? Olha só o que diz o Salmo 25, versículo 4 e 5. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Nós não vamos pedir a Deus o caminho certo, então mostra-me os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, minha esperança está em ti o tempo todo. Senhor, mostra-me o caminho, qual o caminho certo, qual o caminho que nós vamos trilhar, qual o caminho que nós vamos andar, para que possamos vencer todos os desafios da nossa vida. Então agora, gentilmente, eu quero pedir a você sobre essa promessa, escreva aqui nos comentários, Senhor, mostra-me o caminho certo para o negócio, para o casamento, para a família, para uma decisão, me mostra o caminho, Senhor, e Ele vai te guiar, além também, é claro, de estar à sua frente em todos os momentos, para que você possa vencer cada uma das lutas que você tem. Então agora, escreva aí, mostra-me o caminho, escreveu? Ele vai te dar a direção, Ele vai nos dar o caminho certo, e nós haveremos de vencer todas as batalhas que nós temos. E como diz assim o final, meu Salvador e minha esperança está em ti o tempo todo. Ele vai nos mostrar o caminho, Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Vamos falar com Deus. Pai, nós agora levantamos a nossa voz com todas as pessoas que estão aqui em oração comigo. São pessoas, meu Deus, que decidiram todos os dias fazer parte desta grande corrente, desse grande movimento de fé. Pessoas que decidiram, meu Deus, colocar a tua promessa à frente do seu caminho, da sua vida, pessoas que decidiram colocar a sua promessa à frente para vencer os embaraços e os desafios, por maiores que eles sejam, meu Deus. Existem pessoas que estão comigo agora, Senhor, atravessando momentos difíceis, e elas precisam acertar o caminho. Qual o caminho para um negócio que ela quer fechar? qual o caminho que ela precisa percorrer para ajudar o seu filho? Qual o caminho que ela precisa percorrer para vencer uma batalha econômica? Qual o caminho de um tratamento correto para que ela possa, sim, meu Deus, superar todos os desafios que ela tem na sua vida? Ó Jesus, meu Senhor, meu Salvador, Tu és o único que pode restaurar a vida das pessoas que estão aqui. O Senhor é o único, meu Deus, que pode nos ajudar, segurar na nossa mão, nos fortalecer, para que possamos, meu Deus, segurando em Tuas mãos, vencer cada um dos nossos desafios. Aqui estão pessoas, meu Deus, de vários lugares do mundo, unidas em uma só fé, pedindo a Ti por um milagre, pedindo a Ti por uma transformação, pedindo a Ti, meu Deus, pela força, para que elas possam vencer, meu Pai, todos os desafios que elas têm. Ah, Jesus, venha agora tocar este homem, tocar esta mulher, tocar a vida desta pessoa, que diante dos desafios que ela tem, meu Pai, não sabia por onde começar, por onde seguir, mas que agora, meu Pai, ela possa segurar na Tua mão e enfrentar todas as lutas que ela tem. Meu Pai, mova as Tuas mãos sobre cada pessoa que está aqui, mova as Tuas mãos sobre homens e mulheres, jovens e crianças, proteja esta pessoa da maldade alheia, guarda ela com a Tua mão, coloca sobre ela, meu Deus, o Teu Espírito e renova as forças dela para que ela possa vencer todos os desafios que ela tem. Não nos deixe cair, Senhor, no tremendal de lama, não nos deixe vacilar os pés, mas proteja-nos para que a nossa vida esteja sempre diante de Ti, fortalecida por Tua mão e possamos vencer cada um dos desafios que nós temos. onde quer que essa pessoa esteja, meu Pai, que o Senhor possa enxugar as Suas lágrimas, restaurar a Sua vida e a Sua fé, mover-se sobre ela para que ela possa encontrar no Senhor a esperança para uma vida feliz e abençoada. Eu coloco esta vida nas Tuas mãos, eu coloco todas as pessoas que estão aqui nas Tuas mãos. Eu peço, Senhor, proteja todas as pessoas que estão aqui, cerca todas as pessoas que estão aqui e as abençoe, colocando sobre elas a Tua mão e a Tua proteção e mostrando o caminho para a solução dos problemas e o caminho da vitória. Amém. Graças a Deus. Ele está contigo, Ele te mostra agora o caminho, Ele te segura pela mão, ainda que os desafios sejam muito grandes, é o Salmo 25, lindo Salmo, né? Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos e ensina-me as Tuas veredas, guia-me com a Tua verdade e ensina-me pois Tu és Deus, meu Salvador e minha esperança está em Ti o tempo todo. Deixe agora, por favor, o seu joinha aqui, está vendo onde tem aqui um gostei, você clica ali, isso vai ajudar o nosso canal a entregar o vídeo para mais pessoas e depois compartilhe com amigos e com a sua família. Saúde, paz e prosperidade. E prosperidade.